Ela é capa de revista, estilo de modelo, tem DNA de artista Ela não tem defeito não, é perfeita da cabeça até a ponta do dedão Estilo envolvente, ela sabe provocar Quando chega na balada, todos param pra olhar Um metro e setenta, corpo todo escultural Morena de olhos velhos, rainha de carnaval No bairro aonde mora, ela é a atração Só usa roupa de grifo, é a musa do verão De saia bem curtinha, ela sai pra arrasar Quando passa na rua, todos começam a gritar Começa a gritar Ela é capa de revista, estilo de modelo, tem DNA de artista Ela não tem defeito não, é perfeita da cabeça até a ponta do dedão Ela é capa de revista, estilo de modelo, tem DNA de artista Ela não tem defeito não, é perfeita da cabeça até a ponta do dedão Estilo envolvente, ela sabe provocar Quando chega na balada, todos param pra olhar Um metro e setenta, corpo todo escultural Morena de olhos verdes, rainha de carnaval No bairro aonde mora, ela é a atração Só usa roupa de grifo, é a musa do verão De saia bem curtinha, ela sai pra arrasar Quando passa na rua, todos começam a gritar Ela é capa de revista, estilo de modelo, tem DNA de artista Ela não tem defeito não, é perfeita da cabeça até a ponta do dedão Ela é capa de revista, estilo de modelo, tem DNA de artista Ela não tem defeito não, é perfeita da cabeça até a ponta do dedão Música